...criar, libertar, depurar, a cada passo, enraizado, sabe? Só que vira-se orada, de tua verdadeira verdade Redonda-te, persistente, cria-a-vive-se-ente Qual amacuração e mente, amacuração e mente Não acabes com palavras, um promésio, com ex, não queres mostrar o que sabes Não existe a minhas testes, a melhor sabedoria Não estete com papéis ou empeza, na prática que tu vives, o que tens Não acabes com palavras, um promésio, com ex, não queres mostrar o que sabes Não existe a minhas testes, a melhor sabedoria Não estete com papéis ou empeza, na prática que tu vives, o que tens A call to the spirit of trust One, two, a delos Pered a confidenza A call to the spirit of trust 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 Obrigado.